E aí pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o One Connect da TV Samsung QLED modelo Q6F edição especial. O One Connect é essa peça em barra, na cor preta, tem um desenho escovado em cima, como vocês podem ver, em volta um black piano. Vou começar aqui falando do lado direito dele, dos conectores, aqui temos três conexões, uma AVIN e um componente IN, então são entradas de áudio e vídeo. Como eles estão como um conector P2, ele veio esses adaptadores na embalagem. A ponta amarela, para você conectar ali, e ter aqui o amarelo para vídeo e o branco e vermelho para áudio. Isso no modo AVIN. E o azul, eu acho que com o conjunto com esse amarelo, você utiliza o vídeo componente. Esse vermelho e o azul, e o verde com o amarelo como vídeo, e o branco e vermelho como áudio. Acredito eu, pois eu não tenho nenhum aparelho para estar testando, mas tenho quase certeza que é assim que funciona. Continuando. Aqui nessa lateral, ele tem o Optical, que é o digital áudio, saída, que é o Out. Então aqui é uma saída de áudio para aquele cabo de fibra. Então se você tem um home theater, um soundbar, que tem essa conexão aqui, você conecta aqui, conecta no aparelho de áudio, o som da TV vai ser saído por aqui. Continuando agora na parte de trás do One Connect, ele tem todas essas conexões. A primeira aqui, como vocês podem ver, é o One Connect, é onde você conecta essa barra com a TV. Depois tem quatro portas HDMI, todas sendo para 4K, tendo suporte HDR a todas. Basta você estar configurando para estar utilizando. Eu tenho um vídeo à parte mostrando como ativar, qualquer coisa eu deixo na descrição, só pedir aí. E todas as portas HDMI são 2.0. E tem essa quarta porta HDMI, que tem esse ARC. No momento eu não sei o que é, eu acho que eu sabia, mas agora eu não lembro, mas talvez alguma coisa de áudio pela porta HDMI. Só que eu não estou lembrado. Qualquer coisa, só a lembrar, eu deixo nos comentários aí ou na descrição. E a última conexão da parte de trás é o Antena. Onde você vai conectar a antena aí e assistir os seus canais digitais. E por último, que seria do lado esquerdo da peça, duas portas USB. Uma sendo o HDD de 5V a 1A e a segunda 5V a 0.5A. Eu acho que as duas portas USB são 2.0. Não tenho certeza, mas eu acho porque eles saem uma volta, né? Dominando a volta das duas portas USB. Mas eu já coloquei conteúdos aí 4K com alta qualidade com esses pendrives aqui. Eu utilizei esse pendrive que é 3.1. Utilizei esse pendrive aqui que é 3.0. E esse aqui, se eu não me engano, se não é 3.0, é 3.1 também. Tudo da marca SanDisk. Eu quero com o tempo pegar esse pendrive wireless e utilizar a ponta dele aqui, USB, que é 2.0. E eu vou estar testando o 2.0 com o vídeo de alta qualidade aqui, para ver como fica. Depois tem esses dois pendrives aqui também, que é 3.0. Cada um. Eu testei todos esses aqui. Todos ocorreram bem o vídeo. Esse aqui não dá para colocar porque é o USB tipo C, é um pendrive tipo C. Serve no meu smartphone, serve para outros aparelhos. E também não vem ao caso aqui do vídeo. Então é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida aí, só deixa nos comentários sobre o One Connect. Qualquer coisa, se eu saber, eu deixo aí nos comentários a resposta. Então é isso aí. Falou, pessoal. E aí Obrigado.